Oi, gente! Roberto Hilo Bíscaro aqui. O filme polonês Broad Peak é baseado em uma história verdadeira. E o estilo é um misto de filme de sobrevivência com um documentário. O cineasta tentou fazer um filme sobre alpinismo o mais plausível e realista possível, sem grandes aventuras, sem grandes revelações. Isso já deixa o filme um pouco lento. A sinopse da Netflix ainda tira bastante do suspense que poderia acontecer durante a primeira hora do filme, porque na sinopse já diz que é um alpinista, Maciér, não sei das quantas, que tentou escalar uma montanha, mas não chegou ao cume, e depois ele vai tentar 25 anos depois. Então, os 50 primeiros minutos do filme, você vê o cara tentando escalar montanhas, já está sabendo que ele não vai atingir ao cume, Então, o que você tem é praticamente uma coisa documental, como eles quiseram ser realistas, de como é difícil escalar uma montanha. O vento, a barba congelada... Depois, ele volta para casa, porque se fala que depois de 25 anos ele vai tentar de novo, é óbvio que ele voltou para casa. A gente vê um pouquinho da vida dele falando lá, mas a gente, na verdade, nunca conhece direito o Maciér, a não ser assim. Ele é devotado à família e ele é devotado ao alpinismo. Depois de 25 anos aparece a chance de ele escalar de novo essa mesma montanha numa altitude de 8 mil metros. É a segunda maior, mais alta montanha do mundo. Se ele vai conseguir ou não, aí é você que vai ver se você for assistir ao filme. Em termos de fotografia, cinematografia, ele é lindão. Tem uma pátina meio azul, meio enevoada, para dar aquela sensação de gelo. E não tem muito aquele chroma key, aquela greens, que você percebe que o ator está fazendo as cenas, atuando contra um fundo falso. Aquilo lá foi gravado em montanhas mesmo. Eles atingiram coisas de 5 mil metros. Depois eu vou fazer uma sessão de spoiler para contar a história real, o que aconteceu e tal. Então, você tem tudo muito realista. Usaram drones. Só que ele acaba funcionando não tanto como... Suspense praticamente não tem, porque eles optaram por uma coisa mais realista. Então, vai fazer melhor, vai gostar melhor de quem curte mais um filme mais quieto. Não tem tanto diálogo. Achei que faltou explorar a relação entre esses alpinistas, tanto da primeira quanto da segunda viagem, da primeira expedição. Enfim, eu achei tecnicamente legal, mas eu achei um pouco monótono. E o final vai ser considerado por muitas pessoas e é realmente abrupto. Pum! Acaba assim. Só que eu tenho uma teoria do porquê que é isso. É justamente porque eles optaram, o diretor optou por uma forma mais documental, mais realista. Então, antes de começar a sessão de spoiler, o que eu acho é o seguinte. Quem está atrás de um filme de aventura, provavelmente vai ficar com um pouco de soninho. Porque não tem avalanche, não tem ninguém preso, penhasco, quase despencando. É uma coisa mais de alpinismo mesmo, de como é difícil e de como é penoso, de como é lento. Na minha opinião, onde é como é chato escalar uma montanha. Não acontece nada. Eles ficam lá. E aquela neve e tal. Então, eu fiquei meio entediado. Agora eu vou fazer uma sessão de spoilers, porque eu sei o que aconteceu no final, sim, depois. E vou falar também por que o final é abrupto. Estou dando um tempinho aqui para as pessoas que ainda estão assistindo. Às vezes, longe, desligarem o vídeo e tal. Bom, mas agora acho que já deu tempo. Ok. Na segunda expedição, o Maciér Berbeco, lá já com cinquenta e tantos anos, ele atinge o cume da montanha. Tá? Dos outros alpinistas, fala até a hora. Fulano atingiu as cinco e tanto, das seis horas. O dele não. Só fala que mostra ele lá em cima. Consegui. A tela fica preta e aí escreve assim. O nome dele, Maciér, não sei das quantas, e Tomás, não sei o quê, morreram durante a descida. Pô. Claro que é um final abrupto. Só que, assim, embora decepcionante, pelo tom mais de documentário que eles decidiram dar para o filme, isso se justifica. Mas, em termos fílmicos, perde a graça. Né? Porque a gente queria ver ele morrer. Mas por que a gente não vê morrer? Porque, na vida real, não se sabe. Assim, é claro. Deve ter morrido de hipotermia. Deve ter caído. E aí, com hipotermia e tal, morreu. Eles procuraram o corpo durante... Ou os corpos durante dois dias. Parênteses. Bastante deselegante do filme. Não ter dado nenhum espaço para a gente conhecer um pouquinho do outro alpinista que morreu. Morreram duas pessoas na descida. Não foi só o Maciér que morreu. Né? Se eu fosse a família do outro, eu ia ficar... Nossa, não era nem moral para ele. Mas, enfim. Depois de dois dias de buscas, decidiram parar as buscas. Porque as pessoas que entendem, os profissionais da área, os médicos, toda uma equipe de especialistas declarou os alpinistas mortos. E os corpos, até hoje, isso foi em 2013, jamais foram recuperados. Então, dá para entender por que que eles não mostraram a sequência deles rolando montanha abaixo e morrendo. Porque não se sabe como foi e o filme quis ser fiel à realidade. Mas eu não estava assistindo a um filme. Eu estava assistindo... A um documentário. Eu estava assistindo a um filme. Então, eu fiquei decepcionado. Foi um filme que me deu soninho. Né? Não me satisfez. Sabe aquela carinha assim? Quando terminou o filme? Ai, tadinho. E também, eu achei que não deram tantos elementos para eu conhecer a pessoa Maciér. Eu não me importei tanto com ele como personagem. Enfim. Eu acho que é um filme médio. Um filminho apenas. Não achei nada de especial. Tá? Talvez um documentário ou um programa de esporte sobre alpinismo seja mais legal do que esse filme aí. Pagou esse preço por ter sido muito realista. Né? E deixou ainda de lado um dos alpinistas que morreram. Que eu falo que é deselegante. Estou repetindo o que eu falei porque eu achei isso bastante deselegante. Mas que esse cara é um herói polonês. Né? E a Polônia é um país super nacionalista. Então, claro que eles fazem isso para homenagear seus heróis. Blá, blá, blá. Mas, por exemplo, a reação da esposa dele que aparece em vários momentos preocupada. poderia ter sido mostrada, né? Poderia ter sido... Poderia ter tido alguns minutos não mostrar a morte dele, mas ter mostrado alguma repercussão da morte dele. Então, mesmo em sentido mais documental, mesmo assim, não se justifica totalmente esse final tão abrupto. Porque eles fizeram horas e horas de entrevistas. Então, provavelmente, entrevistaram a esposa, entrevistaram os amigos. Então, por que não contaram, então, a história toda? Né? Procurando o corpo e falando e declarando morto. Continuaria no estilo documental mas me daria um filme com um final fechado. Por isso que eu acho que é um filminho. Tchau.